E atenção você, empreendedor! Começa agora o nosso Momento Sebrae! A Tudo, ela atende segmentos imobiliário turístico porque a tendência do mundo hoje é o compartilhamento. Isso dá uma flexibilidade e proporciona novas experiências. A Tudo vem de encontro a isso. Ela monta tanto estudo comercial e viabilidade para os empreendedores, para que eles se animem e apostem no segmento. As capacitações do Sebrae, elas sempre fizeram parte dos processos que a gente precisou de um suporte. Nossa intenção em participar desse curso, que foi de qualidade no atendimento a cliente, foi também buscar alternativas que pudessem surpreender. O cliente hoje está muito consciente e esse plus que a gente pode oferecer hoje, também com ferramentas tecnológicas, com experiências proporcionadas aos clientes, fez toda a diferença. Essa capacitação, acho que foi a mais valiosa para nós. Eu sou Adriana Schaude, sócia proprietária da Tudo Consultoria de Multipropriedade Vacation Club e aqui tem Sebrae desde 1998. O Sebrae tem a missão de desenvolver o empreendedorismo, a competitividade e o desenvolvimento dos pequenos negócios. Uma das formas de se fazer isso é por meio de capacitações. Com os cursos, palestras, oficinas e seminários do Sebrae, o empresário aprende a encantar clientes, melhorar a administração e gestão financeira, aumentar as vendas e desempenho das equipes ou mesmo começar um novo empreendimento. Confira a programação no Sebrae. E confira que também no Jornal do Meio Dia, toda terça-feira, o Sebrae está aqui no nosso Momento Sebrae. Quero receber aqui com muito carinho, dando boa tarde ao Atos Vinícius Ribeiro, analista do Sebrae Goiás. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Adriana, tudo bem com você? Oi, boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Parabéns pelo empreendimento, não é isso? Agora eu quero saber o seguinte, Adriana, qual foi a principal mudança, aquela que aconteceu ali na sua empresa, depois que você participou das capacitações do Sebrae? Olha, o Sebrae está na minha vida desde 98. Eu faço cursos de capacitações em várias áreas e um dos principais que eu fiz foi o Empretec, para a gente desenvolver o modelo empreendedor que cada um tem, mas às vezes vamos por caminhos errados. E o que eu acredito que o Sebrae mudou na minha vida, tanto na minha quanto do meu sócio e de meus funcionários que participam, é de ter mais propriedade para poder tomar decisões. A gente toma decisões com mais certeza para acertar. A gente sempre costuma, né, Atos, falar aqui dos serviços prestados pelo Sebrae, principalmente as pequenas empresas. De que forma as pessoas podem ter acesso a essas capacitações e quem pode participar de tudo isso que é oferecido pelo Sebrae? Perfeito. Bom, quem tem curiosidade ou quem deseja empreender ou quem já empreende pode participar das capacitações do Sebrae. A forma de acesso é simples. Importante lembrar que nós temos cursos, palestras, oficinas, consultorias, diversas modalidades de atendimento e todas essas modalidades em muitos casos são gratuitas, né, tanto em formato presencial quanto em formato digital. E aí ele pode procurar um dos atendimentos, um dos pontos de atendimento do Sebrae em todo o estado de Goiás. Nós estamos fisicamente em mais de 40 pontos diferentes e também nas redes sociais, no nosso site, pelo nosso central de relacionamento. Então, o site do Sebrae é o www.sebraego.com.br, as redes sociais são o arroba Sebrae Goiás e a nossa central de relacionamento 0800 570 0800. Pois é, esses dados estão aí no seu vídeo, você pode anotar com o tempo e participar porque realmente você vai ter lucro, você vai crescer na sua empresa. Agora, vamos falar do Raio-X Sebrae? Por exemplo, ainda dá tempo das pessoas, por exemplo, fazer e receber aquele diagnóstico do Raio-X Sebrae? Dá tempo, dá tempo. O Raio-X Sebrae vai estar disponível para todo empreendedor, é importante que seja empreendedor, tem um CNPJ válido, empreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte. É um presente que o Sebrae está trazendo para você no final do ano, para que você possa fazer, literalmente, o diagnóstico do seu negócio. Qual fotografia do seu negócio atual, para que você possa se planejar melhor, conhecer alguns indicadores por meio de gráficos, ou seja, é bem fácil a visualização. E ter alguns indicativos de onde o próprio Sebrae pode te ajudar a melhorar em aspectos muito importantes para o negócio, como finanças, pessoas, inovação tão importante. É um Raio-X da empresa, né? É um Raio-X, é uma consulta, é um diagnóstico, literalmente. E a Adriana, que está há muito tempo com o Sebrae, já passou pelo Empretec, vai também recorrer ao Raio-X. Sim, já está agendado. O Raio-X para a minha empresa vai ser feita ainda em dezembro desse ano. Tá certo. Então, gente, obrigado pela participação. Adriana, boa tarde para você. Obrigada, boa tarde. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Ah, só um abraço também. Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Obrigado a todos. Boa tarde.